Lá vem a professora com Picasso, o menino prodígio. Olhe o nome da criança, pessoal. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz e Picasso. Ou simplesmente Pablo Picasso, que nasceu em Málaga, Espanha, em 1881. Seu pai, Dom José, que era pintor e professor de desenho, incentivou o filho ensinando-lhe as técnicas de seu ofício. E, desde os sete anos, o pequeno Pablo demonstrou suas habilidades no desenho, como vemos na figura ao lado. Nesse retrato, pintado a olhos sobre tela aos 14 anos, Picasso utilizou um modelo vivo, conseguindo, além da figurativização, captar as emoções profundas do velho pescador. Reconhecendo seu talento, Dom José decidiu parar de pintar, afirmando que o filho o havia superado. Aos 15 anos, ele desenhou sua mãe de perfil com giz pastel, uma espécie de lápis de cera, ficando evidente seu domínio técnico para retratos realistas. Assim, os trabalhos do jovem Picasso captavam a realidade num alto nível de expressão. A direita, o homem em escorço, que é quando a figura projeta o braço para fora da área bidimensional da tela. Essa é uma das técnicas mais difíceis de se realizar. O quadro Ciência e Caridade é um dos mais importantes da sua juventude. Nota-se na cena dramática a ênfase nas expressões faciais e a qualidade das texturas que confere um tom realista. Seu pai foi utilizado como modelo. Então, dos 14 aos 16 anos, ele produziu inúmeros trabalhos figurativos, principalmente retratos e temas religiosos. Mas, em 1900, aos 19 anos, mudou-se para Paris, onde o cenário vibrante, o contato com outros artistas e as dificuldades financeiras alteraram seu estilo e ele começou a romper com a arte acadêmica. Na ocasião, qualquer pedaço de papel servia de suporte para os seus desenhos, que ainda muito expressivos deram início à sua fase azul. Período marcado pela morte de seu melhor amigo, o poeta Casa Gemas, que tirou a própria vida aos 22 anos. As pinturas da fase azul são melancólicas, dramáticas. Aqui, Picasso usou como modelo uma prostituta com sífilis e seu filho doente. Ao lado, uma triste e solitária mulher cega. Por volta de 1904, seu estilo se altera significativamente na chamada fase rosa, quando ele viveu um momento propício e passou a utilizar novas formas, temas mais alegres, cores mais suaves. O quadro Menino com Caxim, um dos mais famosos desse período, sendo também uma das dez pinturas mais caras do mundo. Inquieto, criativo, intenso, ele procurava novas formas de arte que desafiassem as convenções da época. Experimentou técnicas e estilos diferenciados, flertando com surrealismo e formas abstratas, até que, em 1907, fundou, junto com George Braque, uma nova forma de representação totalmente inusitada, utilizando perspectivas fragmentadas e visões simultâneas de um mesmo objeto. Estava inaugurado o movimento cubista. Picasso teve muitas fases ao longo da sua carreira. Em 1917, já consagrado e reconhecido como um grande pintor, ele retratou sua esposa Olga num estilo mais clássico. Um dos seus retratos mais emblemáticos foi de Gertrude Stein, com o rosto lembrando uma máscara africana. Para ele, já não importava a imagem perfeita. Ele queria pintar nos seus retratos as emoções, a dor, o desespero, como aqui em Cabeça de Mulher Chorando. Muito versátil, encontrou na plasticidade da argila a possibilidade de novas criações. E também se aventurou na escultura, usando variedades de materiais como bronze, madeira, argila e ferro. Foi cenógrafo, ilustrador e poeta. Uma das suas frases mais emblemáticas foi Quando criança, minha mãe me disse Se você se tornar soldado, será general. Se for padre, chegará papa. Em vez disso, preferi ser pintor e acabei sendo Picasso. Bastante modesto ele, né? Picasso morreu em 1973, aos 91 anos, lúcido e ainda trabalhando. Ao longo da sua vida, expressou o desejo de desenhar como uma criança, de forma simples, pura e inocente. Ele costumava dizer Levei quatro anos para pintar como um artista da Renascença, mas uma vida inteira para pintar como uma criança. E esse foi o resultado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário. Inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai professora.